Música O meu jeito de bandido, se não gosta é só no olhar Vira a cara, morde a cara, mas deixa o trem passar Porque o bonde tá que tá, porque o bonde tá que tá Ingeçando o fura, ela tá deixando ela ensarrar Esse é o bonde da favela, nós 500 vagabundo Avisa filha da puta que o bonde chegou por tudo Pesadão, trajadão, beca do PSG A piranha tá passando, doida pra se envolver Doida pra se envolver Doida pra se envolver Pesadão, trajadão, beca do PSG Pesadão, trajadão, beca do PSG